Olá pessoas, recentemente, há alguns dias, eu publiquei uma foto do paciente com o pezinho torto, com uma deformidade, certo? Que nos procurou para fazer um calçado. Vou colocar a foto agora para vocês se familiarizar. Bem, como vocês podem ver, nós tiramos, fazemos a avaliação, tiramos as medidas do paciente e foi para a confecção, o calçado, certo? E agora, o calçado ficou pronto e quero mostrar para vocês. No pé esquerdo, o pé esquerdo dele é normal, certo? Então, está aqui o calçado, não é muito fecha essas coisas e tal, mas é um calçado. E o mais importante, vai ser funcional para ele, vai dar mais autonomia e vai diminuir as dores do paciente, beleza? Então, aqui é o pé esquerdo, certo? É uma sandalinha. Ele queria um calçado fechado, mas ele tem problema de diabetes e tal, entendeu? Então, a gente explicou, mas que tinha que ser um pouco aberto. Então, nem está muito fechado, nem está muito aberto. Não é isso? Pronto. E agora, esse pezinho que você viu aí, parte do problema dele, nessa deformidade, o pezinho virado, para vocês entenderem, ele anda com esse pezinho aqui reto e esse aqui é um pouco virado, certo? Só que quando ele anda, ele realiza a sua marcha, esse pé sempre virava para frente. Então, machucava bastante a pele e estava doendo muito os ligamentos, né? Para vocês terem uma ideia, o calcanhar dele é aqui atrás, certo? Então, o pezinho é um pouco virado para frente, assim, e o calcanhar aqui atrás. Então, do molde negativo, nós fizemos o molde positivo. Aqui é o molde positivo do paciente. Vou tirar para vocês visualizarem, certo? E aqui é o calçado dele. Deixa eu tirar para vocês entenderem direitinho aqui o pé do paciente, certo? Então, aqui é o pé dele, está aqui o calcanhar que eu estava ali falando, ó. Então, ele pisa assim, ó, para frente, ó, pé esquerdo e esse daqui, ó. Ele virava muito aqui para frente, ó. Então, está aqui o calcanhar, como eu lhe falei, ó, certo? E em cima disso aqui, o sapateiro ortopédico confectionou o calçado. Dentro do calçado é a parte mais importante, confortável, macia, a palmilha. Aqui existe uma correção para ele forçar o pezinho para trás, para não jogar muito para frente e ficar doendo os ligamentos, certo? E machucando a pele. Então, aqui tem uma palmilha super macia, certo? E o que vai segurar é só a palmilha, Cleiton? Não, não, não é só essa correção. O calçado, em si, existe um contraforte. Ela é dura, certo? Para poder estabilizar, dar uma melhor postura, ok? E facilitar a deambulação. A palmilha é super macia, o que vai ter contato com a pele dele, com o pé. Beleza? Valeu! Espero que vocês tenham entendido. E aí? O que que o senhor acha? Está segurando o pé? Está? Não está sentindo nenhuma diferença não, seu Chico? De alguma coisa? O pé está mais preso, não é? Não está sabendo usar, exatamente, porque estava pisando de uma forma e isso agora é outra forma, que agora não vai machucar o senhor. E o pé não vai virar tanto. Até isso, o senhor está achando de tempo, porque antes o pé descia mais, agora a bota não deixa descer. Está entendendo? É, tem uma palmilha, uma palmilha que tem uma correção, eu vou tirar depois para vocês entenderem, tá bom? Para que essa pressão está correndo já, pode vir normal. É. E aí? O que que o senhor achou? Está machucando alguma coisa? Está não? Está não? Se tiver, ele não. É. A gente está fazendo o teste aqui agora. É. É porque ele tem um carro cedo. É o carro, né? É. Por isso que, por enquanto... Não dói? Isso. Mas vai desaparecer essa dor, porque antes você fica machucando, andando naquela sandália. Esse é o sandália aqui que o senhor andava, machucava bastante, né? Então, agora aí tem um palmilha especial, confortável, certo? Macia. Que não vai causar mais aquele experimento. Pois é, ele tem um carro cedo.